Olá, Vera. Nos últimos momentos tivemos movimentações, tivemos a saída de André Janones e a chapa do Pablo Marçal que voltou, que está subjúdice, na verdade, né? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Felipe. Sim, subjúdice, porque a direção do PROS queria apoiar o ex-presidente Lula, fez um acordo, mas o Pablo Marçal judicializou a questão e ela ainda está ali entre idas e vindas. Uma decisão agora, no meio da tarde, reestabeleceu a direção pró-PT no comando do PROS e isso pode levar à retirada da candidatura do Marçal e eu acho que mesmo a candidatura do Roberto Jefferson ainda vai ser objeto de análise do TSE, porque tem uma dúvida se ele pode ser candidato ou não. Então, digamos que esse é o grid de largada, mas pode ter gente que não saia nem dos boxes ali. Agora, e a questão do Janones, pode fazer diferença? Olha, as pesquisas dizem que todos esses nomes, muitos desses que você apresentou, não aparecem nem com 1% de intenção de voto, quer dizer, são nomes muito desconhecidos. O Janones, nesse sentido, era um fenômeno, porque conseguia empatar até com o Tebet, que tinha aí uma expressividade muito maior. Eu acho que o papel dele com essa aliança nova com o Lula é muito mais simbólico do que do ponto de vista da quantidade de votos. O Lula está tentando formar uma frente ampla para reunir o maior número possível de alianças para tentar derrotar o atual presidente. Agora, Vera, o PT tentou nitidamente, nos últimos dias, deixar o caminho mais livre, digamos assim. É, acho que existe uma expectativa de que com a redução de possibilidades e uma agregação de nomes em torno do Lula e de partidos também, se forme mais essa ideia da frente ampla e isso estimule eleitores, do Ciro Gomes principalmente, a já fazer um voto em Lula no primeiro turno para tentar resolver a questão. Eu acho que o sentido é mais esse, de pregar um voto útil ali na reta final, dizendo, olha, eu já estou com uma frente consolidada de partidos e vou fazer um governo mais aberto, mais plural, mais flexível. Eu acho que isso vai depender muito de como ele vai se posicionar em debates, em entrevistas, de agora em diante. É, isso mesmo. Posso só comentar uma coisa bem rápida? É, o sistema partidário brasileiro, Vera, é um sistema, a lógica dele é ser multipartidário, é normal que a gente tenha esse volume de candidaturas no primeiro turno. Agora, esse ano tem uma novidade, a eleição está tão polarizada que parece que a gente está caminhando para esse segundo turno, encapsulado no primeiro. Acho que essa é a novidade de 2022, vamos ver se o eleitor vai comprar essa ideia e de fato vai dar o voto estratégico, que é o que acredita o ex-presidente Lula, para tentar levar no primeiro turno.